Fala, galera! Jefferson Roxo falando, o cabeleireiro das estrelas. Já estamos aqui no Camarim, no Clube Tradição, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Logo mais à noite, vamos ter um showsaço com quem? Felipe Araújo. Nos vemos aqui no Tradição. Adquira seu ingresso em www.minhaentrada.com.br ou nas lojas MutiSom. Bora!